Oi, minhas flores lindas, tudo bem? Hoje é segunda-feira de noite, é umas 9, 9 e 13, o que que eu estou fazendo? Estou debaixo da coberta. Gente, por favor, passa no canal da Maíra Liz Moura, olha o que que a Maria está apontando a boneca. E, gente, vamos ajudar ela, chegou em 2.700 inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês, eu sei que vocês são maravilhosos, eu sei que tem leitoras que passam por aqui, né? Não, ainda nunca foi conhecer o canal dela, muito legal. Tem um novo membro da família lá no canal dela, vai lá ver, gente, está super legal. O link está aqui embaixo disponível para todos clicarem e lá se inscreverem e conhecer o canal dela, tá? Gente, já jantei, fiz uma acarronada hoje. Mas, gente, assim, eu lembro que eu tomei aquele remédio? E o que acontece, gente? Agora eu estou meio com fastio, sabe, de comer. Então, né? Aí eu comi, né, ma? Comi igual eu comi antes. E a Maria está brincando aqui, ó. Ela está brincando, né, moça? Nossa, Andi, foca aí, moça, aí. Estou debaixo das cobertas. Filha, ela não cabe aí. Gente, estou debaixo das cobertas, ó, porque eu estou com frio e estou vendo Pamela Drude. Ela é muito maravilhosa, né, mesmo? Gente, a minha mãe acha que eu estou grávida, se eu acredito. Aí ela não aceita que foi o remédio, foi mal para o meu estômago. Ela ligou aqui para mim, perguntando se eu estou bem, né, melhor. Daí eu falei que sim, só indo, estômago, né? Aí ela falou assim, ué, mas será que você não está grávida, não? Eu falei, eu não, se fosse gravidez eu já sabia, né? Também se fosse gravidez é coisa saudável, né, eu sei. Mas não é não, gente. Gravidez não é. Aí ela ligou para mim aqui, mas a ligação caiu, gente. A ligação caiu. Mas é isso, gente. Vamos ver. Meu esposo, ele foi na igrejinha e já que ele volta. Acho que ele está chegando já. Aqui uns minutos, ele está chegando. Filha, deixa a massinha aqui, ó. Filha, deixa a gente colocar aqui, gente. Seguro. Ai. Vamos dar banho no neném? Eu vou pegar minha agulha para ficar na cabeça. Quando você já nada. Quando você já nada? Aqui. Entendi. Tá legal? Deixa eu deitar na banheira para relaxar. Relaxar nada. Gente, vocês viram a dona Ruby? Vai casar, comprou aliança e agora está fazendo bem casado o casamento. Quanto será que vai ser esse casamento, gente? Eu estou achando que vai ser esse final de semana. Eu acho. Eu não sei de nada. Eu acho. O que ela está fazendo? Ou ela está treinando também, né? Mas é isso, gente. Esperar, né? Para ver. O que vocês fazem quando a boca do cês está amarga? Gente, queria eu pedir opinião de vocês. Para vocês ajudarem a Maíra ali a mudar o nome do canal dela. Ela quer que tenha a seguinte palavra. Maíra casada. Aí vocês dão o nome aqui nos comentários, tá? Que ela vai... Mas segura, segura. É... Colocar lá no canal dela. Seguro. Seguro. Tá segura. Seguro, sim. Eu vou ir segurando. Deixou. Colocar. Pronto. Gente, é isso. Mais tarde. Mais daqui a pouco. Amanhã eu volto, tá bom? Beijos. Tchau. Meninas, meu esposo arrumou o abajur, ó. Aí ele trocou o fio. Era um fio branco, sabe? Era um fio que ele tinha achado aí. Estava bem cardido, sabe? Daí ele pegou, achou esse preto, ó. Está bem mais melhor. O abajur fica assim. Aí fica assim, essa visão, ó. Bem clarinho. Eu sou um tubarão. Eu sou um tubarão que você vai cair da cama já, já, meu amor. Eu sou um tubarão. E a Maria está vendo o Lucas Neto lá. Agora eu vou terminar de ver os vlogs. Gente, que o meu computador desliga sozinho, tá? E tem piripaque sozinho, pô. Desligou. Ó, a cabecinha. O meu celular está carregando aqui. Meninas, hoje já é outro dia, né? Aí eu já estraguei meu banheiro. Ficou só a pia. Lava a pia, só. Agora o banheiro já lavei tudo. Já enxaguei. Enxaguei. Deu um chamado, mais ou menos. Mas tem que passar de novo, ó. Calma. Tem sabão. Oi. Não quer mais. Não quer mais morango? Eu como, então. Gente, já almoçou, né, Maria? Maria pediu morango. Eu vou comer. Não quer mais, eu vou comer, ó. Nham, nham, nham. Peraí, eu estou comendo. Dá, dá pra me enxergar um pouco. Hum? É esse, esse. Peraí, deixa eu, mãe. Tira o dedinho daí, peraí. Gente, eu acho que pede aranjo também, sabe? Surrão também não. Maria tomou. De mamão com aranjo. Olha o dia, que lindo. Arroz. Feijão. Aqui é macarão. Dante. E frango. Frango eu não comi, não. Meninos, agora é dia de noite. Olha, eu não sei que essa touca. E essa touca foi uma leitora aqui em Diolatic de Minas, né? Ela vinha um cachecol também, com a mesma cor. Uma touca pra Maria. E um cachecol também pra Maria. Gente, eu amei. Eu esqueci o nome dela. Mas Deus abençoe você. Sou linda pelo carinho, tá bom? Se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo. Eu amei. Inclusive, eu já tô até com ela, né? Eu vou mostrar pra vocês a da Maria. Olha que coisa mais linda, gente. Quer ver? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Feito à mão. Olha que lindo. Deu certinho na cabecinha da Maria. Lindo, lindo. Ela amou. Eu também. Ela mandou dentro dessa caixinha aqui, né? E meninas, eu não sei onde que foi parar, né? O cachecol da Maria. Ah, tá. Acho que eu coloquei aqui. Ó, esse é o cachecol que ela mandou. Ó. Que lindo. Ele é azul da cor da touca. Gente, olha os detalhes disso. Coisa mais linda. Olha. Lindo, lindo. E o da Maria é esse aqui. Que fofo, gente. Que lindo. Aí, ela tem um aqui. Quer ver? Eu não sei onde que tá. Aqui, ó. Parecido com aquela ali, ó. Que lindo, né? Mas é isso, sua linda. Deus abençoe que Deus te dê em dobro, tá bom? Pelo esforço que você fez pra mandar, pra fazer, né? Deus abençoe. E eu amei. Tá bom? Agora vocês vão aguentar eu com essa touca. Todos os vlogs. Gente, eu editando o vídeo ali. Eu vi que tava seis minutos. Não gravei muita coisa, né? Mas eu vou encerrar aqui com essa noite. Eu amo touca, gente. Aqui, eu tô aqui na Maria. Vou guardar. E vou... Pera aí. Já é quase meia-noite, gente. Eu tô aqui falando com a câmera. E é isso, gente. Coloquei a touca ali. Olha. Eu vou tomar um leitinho com... Minhas cadeiras em cima da mesa, tá, gente? Repara, tá bom? Amanhã eu tiro elas. Sei que às vezes pode a gente falar. Nossa, meia de novo. Minhas cadeiras em cima da mesa. Mas, gente, vocês vão se acostumar. Às vezes vocês vão ver a cadeira no chão. Às vezes vocês vão ver ela em cima da mesa. Então, acho que, né? Vocês vão respeitar minha casa. Vocês vão respeitar minha casa. Mas é isso. Vou tirar essa coisa aqui, maridinho. Deixa que tá. Vou arrumar esse banheiro meu. Vou deixar vocês aí. Não sei se vocês vão me ver, né? Mas, gente, vou arrumar o banheiro aqui. Eu não gosto de banheiro assim. Manha se é banheiro ali. Simples, porque aqui, sabe? Eu não gosto. Então, eu vou jogar esse pouquinho de água que tá aqui, ó. Gente, eu peguei um novo paninho, sabe? Pra... Pra... Pra porta no banheiro. Porque o paninho já tava bem carinho, já. Aí eu separei um pano só pra... Só pra passar em colchão, troficeiro, assim, sabe? Com álcool. E o banheiro... E esse aqui eu vou deixar aqui. Papé higiênico. Vamos pôr no lugar, né? Porque agora eu tenho... Um lugar pra pôr papel higiênico. Ficou lindo meu banheiro, gente. Que lindo. Vocês viram meu banheiro, gente? Que lindo que ficou. Agora eu vou colocar o lixinho no lugar do lixinho. Que ele tá fora. Agora meu banheiro ficou... Eu achei que eu gosto. Eu vou contar o que tem aqui. Três minutos. Três minutos. Nove minutinhos. Agora, o que eu vou fazer? Fazer alguma coisa pra mim tomar. E vou dormir. Porque... Eu já vou editar esse vídeo, gente. Pra ficar meio livre, sabe? Porque todo dia eu tô editando vídeo de tarde, de tarde, sabe? Então, pra facilitar pra mim... Essa visão de casa e... Música também, né? Daí acumula muita coisa. Gente, eu amei essa toquinha. Ai, que linda. Cobre tudo. A orelha, nossa. Você não passa frio de jeito nenhum com essa toque aqui. Né? Mas é isso, gente. Eu vou... Tomar meu leite com a Nescau. Vou mostrar pra vocês. O negócio tá aberto. É isso, gente. Peraí. Vou colocar vocês aqui. Peraí. Eu sei que vai ficar meio me arreca. Eu vou passar água nesse copinho. Eu tomei nele já, sabe? Gente, eu não vou... Tomar leite quente, tá? Eu vou só tomar leite na caixinha, assim. Ó, todo dia, Sara. Eu tomo leite. Por quê? Porque eu tenho fome, né? Pra dormir. Tem que dormir com a barriga cheia. Mamãe. Oi. Como é que ela tá tomando leite com Nescau? Vou colocar aqui, gente. Vou mandar pro peito e encerrar esse vídeo, tá? Meninas, terminei de fazer todo o meu serviço. Né? Agora... Vou tampar esse morango daqui. Vai um pouquinho pra lá. Olha aqui. A Maria tá comendo... O quê? Chocolate. Sabe por que eu falei que ela não come doce? Não, eu falei... Assim, gente. Ela come doce, mas ela não é exagerada de... Ela formiga, entendeu? Mas é isso, ó. Terminei de fazer o serviço, ó. A pia limpa. Tem um copinho que ela bebeu o suco, ó. Aí aqui, ó. Só bem um pouco, um pouquinho de quebola. Eu já vou jogar fora, porque eu já usei. Eu tinha colocado meu paninho de molho. Aí eu limpei meu órgão, gente. Tava, né? Meio sujinho. O que você quer? Você não vai querer mais? Vem aqui da famosa. Espera aí.